A Rua, aqui é Selene de Eckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da Mesa Radiônica Xamânica do Instituto Aguia Dourada. E hoje, mesmo com atraso, já que eu não estou postando no horário de costume, segue a leitura com os conselhos para o mês de abril de 2024. Mas antes de prosseguir, já peço a vocês para deixar aqui o like, convido aqueles que não são inscritos no canal a se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações de conteúdos novos e deixa também seu comentário, quais são as suas expectativas para o mês de abril. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, de repente alguém está precisando ouvir uma dessas mensagens que eu estou trazendo e você vai ajudar tanto ao canal quanto à pessoa querida na sua vida. E mais, se você gosta do meu trabalho, saiba que você pode me ajudar a manter ele vivo aqui no YouTube. Eu dependo do engajamento de vocês e também da ajuda com envio de super chat, super sticker, valeu demais. Você pode ainda se tornar membro do clube de membros do canal ou até mesmo enviar um pix de qualquer valor para a chave 22 999283985. De qualquer forma, o número do pix, da chave pix, está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo. Dessa forma, com a sua ajuda, eu posso continuar a trazer conteúdos novos aqui no canal para vocês. Se você não pode ajudar com nenhuma doação em dinheiro, você deixando seu like e compartilhando, enfim, seu comentário já vai ajudar também. Mas se puder enviar qualquer ajuda, saiba que vai ser super bem-vinda. Agora, para o mês de abril, como de costume, eu trago oráculos aqui. Eu resolvi trazer dois oráculos diferentes e essa interpretação vai ser até um pouquinho mais demorada hoje porque eu estou usando muitos elementos, tá? Então, eu estou trazendo aqui para vocês o Animal Totem Oracle Deck, que é o oráculo que eu criei e que está à venda na Amazon e no Mercado Livre. Ou então, você pode adquirir diretamente comigo, chamando no WhatsApp, que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo. Além do Animal Totem Oracle Deck, eu estou utilizando as runas Futark, que inclusive eu criei uma playlist aqui no canal com um curso de runas inteiro. Então, é só você acessar essa playlist para você aprender a jogar as runas. E ainda tem uma outra playlist que eu criei com meditação com cada uma das 24 runas. Então, para você buscar essas meditações, é só você se aventurar aqui no canal também que você vai se encontrar na sessão de playlists. É importante avisar, como eu faço em todos os meses, que a interpretação que eu estou trazendo ela pode não se alinhar 100% com todos os aspectos que eu estou citando no vídeo, né? Amor, espiritual, trabalho, finanças, enfim, tá? Já que a mensagem, ela pode até chegar certeira para um caminho, por exemplo, profissional. Mas, de repente, no seu relacionamento, a mensagem não está na mesma sintonia. Então, caso você deseje traçar um raio-x da sua situação, é só você chamar nesse mesmo WhatsApp que eu deixei aqui na descrição do vídeo, para você agendar um atendimento exclusivo. Para o mês de abril, eu estou trazendo três escolhas como de costume, tá? Mas não pense no que você gosta mais, no que eu vou falar aqui agora, tá? Deixa seu coração te guiar, deixa sua intuição te guiar. Você vai precisar escolher entre chocolate quente, cerveja ou água. Independente da sua escolha, eu vou pedir para você ficar até o final do vídeo porque eu tenho uma surpresa para todo mundo, independente da carta escolhida. Ou melhor dizendo, da bebida escolhida aqui. Escolheu? Então, vamos começar. Se você escolheu cerveja, a sua mensagem vem com as cartas da Gralha Invertida, a carta da Águia e a runa Nalgis. É hora de deixar para trás o que está desgastado e permitir mudanças na sua vida. Não tema suas sombras e aprenda com seus erros. Seja claro sobre os seus desejos e evite adiar decisões importantes. Não permita que o medo ou a insegurança te paralise e procure não fazer alarde quanto às suas ações e decisões. Tampouco fique em silêncio, de modo a permitir que outras pessoas façam escolhas por você. E, acima de tudo, seja ético com as pessoas e com você mesmo. Use a visão aguçada, a força, a coragem e a sabedoria que a Águia vem trazendo aqui no jogo para você encontrar soluções e reconecte-se com o mundo espiritual para pedir orientação. Assuma a liderança da sua vida. Não permita que outras pessoas decidam o que é bom para você. E use as suas garras para você agarrar o que você deseja nesse mês. Confie no seu potencial, trabalhe duro e em silêncio. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. A Runa Nalgis vem trazendo tempos difíceis, ok. Mas ela também traz oportunidades de crescimento pessoal. Pode ser que você esteja vivendo um momento de insegurança, de indecisão. Então, o alerta que eu deixo aqui é para pensar antes de tomar qualquer decisão. Porque, para você tomar uma decisão, é importante que você tenha uma visão global da situação e da sua vida. Pode ser até que você mesmo tenha criado alguns obstáculos para você poder fazer alguma coisa, para você seguir seus planos. Ou então, outras pessoas podem estar fazendo esse tipo de coisa e isso acaba te atrapalhando. Mesmo que elas estejam com boas intenções, querendo o seu bem. Mas você vai precisar se libertar disso para você poder voar. Você precisa passar por esse momento. Nalgis é uma Runa que fala de necessidade. Mesmo que você odeie. Mas, se você estiver agindo com ética e o equilíbrio da gralha e com a coragem e a visão panorâmica da águia, você tem condições para se libertar. É importante falar que Nalgis vem trazendo aquela mensagem da dor de curto prazo para um ganho de longo prazo. Então, se você não está podendo fazer tudo o que você deseja agora, é hora de você parar, pensar e analisar o que você precisa mudar para você... É o que você precisa modificar nas suas ações, nas suas emoções, enfim, tudo para você seguir adiante. Vamos falar um pouquinho sobre o bem-estar. Esse é o momento para você se concentrar em cuidar de você mesmo, de maneira total. Sua energia pode estar um pouco baixa e você vai precisar cuidar com mais carinho de você e da sua saúde. Se você prometeu parar de fumar, pare. Se você prometeu controlar o colesterol, faça uma dieta adequada. Não adie decisões, não minta para você. Reconheça que certos aspectos da sua vida precisam de mudanças. Então, você vai precisar ter coragem para fazer isso, tá? Acredita que você consegue. Se você não consegue sozinho, busca ajuda terapêutica, enfim, né? Não tema explorar suas sombras, não prenda... Se você se prender, se negar a esse aprendizado, você não consegue aprender com os erros do passado e você vai cometê-los novamente. Seja proativo em superar limitações físicas e emocionais. Procure o equilíbrio na sua vida. Porque você precisa priorizar atividades que promovam o seu bem-estar, seja físico, mental ou espiritual. Considere a prática de técnicas de meditação, exercícios de respiração ou atividades físicas. Ou até mesmo um artesanato, culinária, enfim, o que você se sente bem em fazer. Para você se sentir mais centrado e conectado consigo mesmo. Qualquer coisa que você fizer, seja um tricô, um crochê, um exercício, você consegue entrar num momento meditativo. Acredita em mim. Quanto ao amor. Para quem tem uma relação, para quem está num relacionamento, é preciso se comunicar abertamente com seu par sobre suas preocupações e desejos. Pode ser que a relação esteja um pouco fria e distante, então esteja disposto a resolver conflitos de maneira construtiva, sem deixar que o medo ou a insegurança impeçam que você consiga expressar suas emoções. Valorize a conexão emocional e invista tempo de qualidade junto com seu amor para fortalecer esse vínculo que existe entre vocês. Evite mágoas e ressentimentos, cuide de você e aguarde esse momento acalmar, mesmo que ele esteja difícil. Para quem está sozinho, sozinha, sozinha, esse é um momento de autodescoberta e de crescimento pessoal. Não tema explorar novas oportunidades para você conhecer novas pessoas e expandir o seu círculo social. Aprenda com experiências passadas e esteja aberto para novos relacionamentos que possam surgir. Concentre-se em desenvolver um relacionamento saudável com você mesmo antes de buscar um amor novo. Para o trabalho Para quem tem um trabalho, é preciso se manter comprometido com ele e estar aberto para assumir novas responsabilidades. Esteja atento às oportunidades de crescimento profissional e não tema buscar avanços na sua carreira. Seja claro sobre seus objetivos e demonstre que você é ético no trabalho e determinado em cumprir seus deveres no seu trabalho. Para quem está sem trabalho e está procurando uma vaga, encare a busca por emprego como uma jornada de autodescoberta e aprendizado. Esteja disposto a sair da sua zona de conforto e a explorar novas oportunidades na sua carreira. Não adie a busca por novas vagas e seja proativo em se destacar no mercado de trabalho. Considere a possibilidade de buscar orientação profissional ou atualizar suas habilidades para aumentar suas chances de sucesso. Para as finanças Esteja atento às suas finanças e tome decisões conscientes em relação ao seu dinheiro. Evite gastos impulsivos e procure manter um orçamento equilibrado. Não tema enfrentar desafios financeiros com determinação e disciplina. Esteja aberto para buscar novas fontes de renda ou investimentos que possam ajudar a fortalecer sua situação financeira a longo prazo. Lembre-se que a estabilidade financeira é construída com base em escolhas responsáveis e planejamento cuidadoso e criterioso. Então, não vá atrás de lucros fáceis e ganho em tempo recorde, tá? Quanto ao espiritual Esse é um momento para se reconectar com a sua espiritualidade e ou, melhor dizendo, buscar orientação interior. Explore práticas como a meditação, yoga ou a contemplação para acalmar a mente e ouvir a sua voz interior. Esteja aberto para aprender com os ensinamentos espirituais e buscar respostas para suas perguntas mais profundas. Confie na sua intuição e permita-se ser guiado pelo seu coração. Lembre-se de que a jornada espiritual é única para cada indivíduo. Então, encontre o que ressoa melhor com você e siga seu próprio caminho. Quanto às divindades que podem te ajudar, de repente, a cumprir esses propósitos nesse mês, Temos aqui Odin como um deus da sabedoria, né? Odin pode te oferecer orientação e força para enfrentar desafios, já que ele mesmo enfrentou um desafio muito grande que foi pendurado na árvore, Yggdrasil. Ele pode ajudar a enfrentar esses desafios com sabedoria e coragem. Oros, Oros é uma divindade que, assim como Odin, perdeu um olho, né? É uma divindade importante na mitologia egípcia, associada à realeza, à proteção, à visão, associado à águia, porque ele é um falcão. Então, ele é representado como, ou melhor dizendo, ele vem trazendo essa ligação com a realeza, com a força e com a superação também de desafios. A gente tem a Atena, uma deusa grega, que também é ligada à sabedoria, à estratégia militar, à justiça, às artes. Ela é uma das divindades mais veneradas na Grécia Antiga e ela pode te ajudar nesse aspecto. A gente tem ainda a Kali, que é uma divindade hindu associada à destruição do mal e à transformação. Kali, ela vem trazendo essa energia do poder feminino e da destruição do ego para alcançar a iluminação espiritual e vencer qualquer tipo de obstáculo. Quanto aos animais totem, a gente tem os das cartas aqui, obviamente, né? A águia, que vem representando uma visão clara, coragem, sabedoria. Ela pode te ajudar a enxergar de uma maneira mais ampla as situações e te trazer inspiração para voar alto em busca dos seus objetivos. E a gente tem a Gralha, que é conhecida por sua inteligência e habilidade para transitar entre o mundo físico e espiritual. Além de, a Gralha ser um animal que é muito ligado, obviamente, às leis. As leis é o equilíbrio, a lei divina é o equilíbrio. Então, ela vai te ajudar a superar essa necessidade que alguém está trazendo também, já que é uma necessidade que não tem como fugir, já que está fazendo parte do seu weird, né? Da sua linha do destino. Agora, se você escolheu chocolate quente, sua mensagem vem com as cartas do pinguim, mais a carta da formiga invertida e a runa, o únio. O conselho para o mês vem destacando a importância da perseverança, disciplina, gratidão, autenticidade e harmonia para alcançar os objetivos que você deseja. Não desista, assim como a formiga. Tenha disciplina, assim como o pinguim também, né? E siga adiante com seus sonhos, um passo de cada vez. Mesmo que a situação esteja caótica, esteja agitada, que ventos de gelo estejam cortando o seu caminho, você não esteja conseguindo enxergar um passo à frente. Apesar dos desafios, do caos que pode estar acontecendo na sua vida, você vai conseguir superar se você se manter centrado, se você se manter flexível e se você se manter positivo, se você confiar na sua capacidade de mudar a sua própria vida. E lembro aqui que é só você que vai poder fazer essa mudança acontecer, tá? Então, mais uma vez, seja flexível para mudar de rota, se for necessário. O trabalho em equipe é incentivado, assim como o desenvolvimento de dons espirituais e gentileza nas interações com os outros. É hora de você cuidar das pessoas que você ama também. Assim, um vai cuidar do outro e você também vai estar sendo cuidado. Esse é o momento para definir a sua própria identidade e evitar ser influenciado pelo que os outros esperam de você também. Então, pense por você mesmo, tá? Não vai pensar pelo que os outros querem que você pense. Estar em comunidade é muito bom, alimenta sua alma, mas não permita que pensem e façam escolhas que cabem somente a você. Defenda os seus interesses e se porventura estiver se sentindo insignificante ou ignorado, pequenininho como a formiga, não se esqueça da sua força, não caia nesse tipo de armadilha que as pessoas, às vezes, insistem em colocar na sua vida e nem devolva esse tipo de atitude com agressividade, tá? Esse tipo de comportamento que as pessoas têm, né? Ou melhor dizendo, de mau comportamento e falta de educação que as pessoas têm em querer diminuir os outros. Cuidado também com a ganância e com a necessidade de ser notado o tempo inteiro. Observa direitinho se você tem feito isso, isso é hora de você refletir, tá? O equilíbrio entre a assertividade e a diplomacia é crucial para o sucesso, enquanto alegria, felicidade e satisfação são prometidas pela runa Únil aqui, indicando um período de crescimento e prosperidade em vários aspectos da sua vida. Isso pode incluir a chegada de boas notícias, momentos felizes, virada de sorte. Vamos falar um pouquinho sobre o bem-estar agora. Mantenha-se disciplinado e focado nos seus objetivos, seja na alimentação, seja nos exercícios, seja nos cuidados mentais, seja no seu trabalho, enfim. Mesmo em meio ao caos, tá? Tenta manter a disciplina e o foco. Assuma a responsabilidade por sua própria jornada de bem-estar e busque apoio quando for necessário. Cultive a gratidão e mantenha uma atitude positiva, adaptando-se às situações que surgirem. Valorize o equilíbrio emocional e espiritual, desenvolvendo seus dons, praticando a gentileza e a diplomacia. Assim como a formiga, seja persistente e trabalhe com diligência para alcançar seus objetivos de bem-estar. Para o amor, para quem está num relacionamento, é essencial comunicar-se abertamente e trabalhar em conjunto para superar desafios. Seja autêntico em seu relacionamento e se comunique de forma aberta e clara com seu amor e expressando suas necessidades e desejos, definindo sua própria identidade e evitando seguir o que os outros esperam de você. Busque o equilíbrio entre dar e receber amor e aproveite os momentos de conexão e harmonia que vocês compartilham juntos. Divirtam-se juntos. Isso a Runa Uniu propõe para trazer maior conexão entre vocês. Agora, se você está sozinho, sozinha, procurando um amor, é hora de definir sua própria identidade. Seja autêntico consigo mesmo e esteja aberto para novas conexões. Cultive sua autoconfiança e esteja disposto a sair da sua zona de conforto para conhecer pessoas novas. Aproveite os momentos de alegria e satisfação que surgirem nos seus relacionamentos sociais e assim você pode conhecer alguém. Confie no poder do universo para atrair o amor verdadeiro na sua vida e esteja aberto para receber as bênçãos do amor quando essas bênçãos surgirem. Não tema expressar suas necessidades e desejos, mas mantenha o equilíbrio e evite a agressividade. O Únio traz grandes possibilidades de conhecer um grande amor nesse mês. Para o trabalho. Se você tem um emprego, valorize o trabalho em equipe. Trabalhe em equipe para alcançar seus objetivos profissionais e contribua para um ambiente de trabalho positivo e produtivo. Busque o crescimento profissional e esteja aberto para novas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Aprimore suas habilidades interpessoais como a diplomacia e a gentileza. Defina sua identidade profissional e não se deixe influenciar pela opinião dos outros. Esse mês traz um momento favorável para você também, se você trabalha com sócio ou para você montar uma sociedade. Aproveite as oportunidades de crescimento e prosperidade na sua carreira, mantendo um equilíbrio saudável entre trabalho e lazer. Continue trabalhando com ética e dedicação e seja assertivo na defesa de seus interesses, mas mantenha calma e evite a agressividade. Mantenha-se flexível diante das mudanças no ambiente de trabalho e assim como o pinguim, seja adaptável e resiliente enfrentando os desafios com determinação. Agora, se você procura uma vaga no mercado de trabalho, mantenha uma atitude positiva e persistente em busca pelo seu emprego. Esteja aberto para diferentes oportunidades e redes de contatos e não tenha medo de procurar ajuda e orientação quando for necessário. Cultive suas habilidades e esteja preparado para aproveitar as oportunidades que surgirem no seu caminho. Se você trabalha com lazer, arte, esporte, viagens, leitura, dança, o momento é bastante favorável, assim como o cuidado com crianças e construção civil. Para as finanças, seja disciplinado em seus hábitos financeiros e busque oportunidades de crescimento e prosperidade. Assim como a formiga, armazena alimentos para o futuro, poupe e invista com sabedoria para garantir sua segurança financeira a longo prazo. Esteja aberto para receber as bênçãos e oportunidades financeiras, aproveitando os momentos de alegria e satisfação que surgirem na sua vida material. Lembrando aqui que você pode poupar nem que seja um pouquinho de cada vez, assim como a formiga também carrega um pouquinho de cada vez, tá? Para o lado espiritual, trabalhe seus dons, sua diplomacia, suas boas maneiras, seja educado e gentil com as pessoas e também com os seres em geral, né? Sejam elfos, sejam espíritos, enfim, tá? Explore seu eu interior e aprofunde sua conexão espiritual. Busque o espírito, o equilíbrio, melhor dizendo, emocional e espiritual, o equilíbrio corpo-mente e espírito, encontrando harmonia entre o trabalho interior e as práticas espirituais. Esteja aberto para receber as bênçãos espirituais e transmute as energias negativas em positivas através da meditação e das práticas espirituais. Esteja aberto às mensagens do universo, dos deuses, dos anjos, dos guias, enfim. E assim como a formiga trabalha em harmonia com sua comunidade, reconecte-se com a sua comunidade espiritual e encontre apoio e orientação na sua jornada. Quanto aos deuses que a gente pode trazer aqui para poder trazer uma ajuda extra nesse mês, Ganesha é hindu como removedor de obstáculos, superando as barreiras no seu caminho e permitindo que você avance com confiança. Quetzalcoatli, que já tem vídeo aqui, até nem falei aqui anteriormente, já tem vídeo sobre Odin, sobre Kali, sobre Atena e sobre Oros, Heru, aqui no canal, na playlist sobre os deuses e deusas. Já tem sobre Ganesha e já tem sobre Quetzalcoatli também, que é um deus da mitologia asteca, que é venerado como um grande líder civilizador que trouxe o conhecimento e cultura para os povos antigos. A gente tem Ista ou Inana, que também já tem vídeo aqui no canal, uma deusa da Mesopotâmia, ligada à fertilidade, ao amor, à guerra, à sexualidade e ela traz essa coisa de ir atrás do que quer, da soberania, a gente tem Amaterasso, da mitologia japonesa, que é associada à deusa do sol, que também já tem vídeo aqui na playlist sobre os deuses e deusas, é associada à fertilidade, à prosperidade, à alegria do retorno do sol. Quanto aos animais Totem, a gente tem os das cartas, o pinguim, que é resiliente, adaptável e que mostra a importância do trabalho em equipe e do equilíbrio entre as necessidades individuais e de grupo, assim como a formiga. Que também traz essa coisa do trabalho em equipe, da cooperação. Agora, se você escolheu a água, sua mensagem vem com as cartas do touro, que está invertida, a carta do golfinho e a runa manais. Esse mês pode ser que você esteja enfrentando uma falta de motivação, mas é fundamental que você saiba diferenciar tenacidade de teimosia, tá? Às vezes, persistir em uma ideia ou objetivo pode ser admirável, mas em outras situações pode ser prejudicial na sua vida. Além disso, é importante reconhecer como a sua impaciência pode estar afetando o seu autocontrole. Então, pratique a humildade, a persistência e evite confrontos desnecessários para você poder lidar com essa situação de uma maneira mais eficaz. Lembre-se de que parar de procrastinar e estar disposto a fazer alguns sacrifícios podem abrir portas para oportunidades que de repente você está deixando passar e nem percebeu. Controlar a raiva e fazer apenas promessas que você pode cumprir são passos importantes para manter relacionamentos saudáveis e construtivos. O golfinho está trazendo agitação na vida social, coisa que você pode até estar negligenciando há algum tempo devido às prioridades que a rotina implica na sua vida. Mas não se esqueça que esses momentos são muito importantes para o seu bem-estar. então se permita rir, dançar, encontrar com amigos e mesmo que você esteja se sentindo muito diferente dessas pessoas até mesmo pelo afastamento tente focar no que une vocês, nas semelhanças que unem vocês. Se você precisa da ajuda dos seus amigos, dos seus familiares não tenha orgulho ou vergonha peça ajuda e também ajude quem precisa de ajuda. Abril também vem trazendo inspiração para você exercitar sua criatividade, sua empatia e sexualidade. A runa Manás representa a mente racional humana e vem convidando em abril a você analisar como que as suas ações têm impactado o seu futuro e o futuro coletivo. E isso inclui práticas de sustentabilidade, já que Manás é a runa da humanidade. Então, que tal buscar a melhor versão de você para criar um mundo melhor nos níveis micro e nos níveis macro? Mas não é para fazer nada pensando em ser, receber gratidão, receber elogios, não, pensando só nos créditos. Faça por você querer fazer, ver as coisas melhorarem, tá? Não se iluda pelo ego. Se você sentir dúvidas, né, do que você realmente está querendo fazer, é hora de você olhar essa imagem diante de um espelho e analisar se você deseja de fato, se é ego, se esse desejo é justo, se é ilusão. Não se esqueça que as suas ações refletem diretamente em você e observe também como você tem passado a sua imagem aos outros. Você tem mostrado o que você deseja mostrar ou a imagem que você está passando é distorcida? Esse momento também é favorável para decisões jurídicas favoráveis. Vamos falar um pouquinho sobre o bem-estar. Em relação ao seu bem-estar, é crucial equilibrar suas emoções e encontrar maneiras de lidar com estresse e ansiedade. Exercícios de respiração e inspiração em pessoas que você admira podem te ajudar a encontrar essa estabilidade emocional. Seja otimista e corajoso em sua jornada e esteja atento ao ritmo das mudanças ao seu redor para agir de forma oportuna. Quanto ao amor, no âmbito do amor, se você está em um relacionamento, dedique-se a momentos significativos com seu amor, com seu par. Seja generoso com seu tempo e atenção e cuide do seu relacionamento com amor e dedicação. Agora, para quem está só solteiro, é hora de estar aberto a novas experiências e relacionamentos. Viva o hedonismo de forma consciente, desafiando dogmas e tabus e esteja disposto a explorar novas possibilidades. Não tema sua sexualidade. Esteja aberto a novos amores e novas experiências e viva o hedonismo de maneira consciente, como eu falei. Não tenha medo de ir consciente para você também não sair se perdendo, porque nem tudo é... Se você não age de forma consciente, você pode acabar fazendo uma grande besteira. Não tenha medo de romper esses dogmas e tabus se for sua vontade e isso também serve para quem está vivendo uma relação estável. Para o trabalho. No campo profissional, persista no desenvolvimento de suas habilidades e competências. Lembre-se de que o verdadeiro crescimento vem do autodesenvolvimento e da busca contínua por conhecimento. Seja humilde em seu trabalho e esteja aberto a aprender com os outros. Em momentos de incerteza, consulte pessoas de confiança que possam oferecer insights valiosos. Se você está buscando uma vaga no mercado de trabalho, esse momento pode estar trazendo até um pouco de falta de motivação. Vai ser preciso você diferenciar a teimosia de tenacidade, porque persistir do que não está funcionando pode te prejudicar. E cuidado também com a impaciência. Cuidado com o orgulho, seja mais humilde, persistente e evite confrontos desnecessários. Pare de procrastinar e esteja disposto a sacrificar alguma coisa para encontrar oportunidades. De repente, sacrificar o final de semana, se for o caso. Uma dica extra é que se você se reconectar com a sua vida social, você pode encontrar de repente uma oportunidade. Uma pessoa só pode te indicar uma vaga, enfim. Para as finanças, mantenha um bom relacionamento com suas finanças, seja honesto em suas transações financeiras e evite deixar que o ego influencie suas decisões. Cuidado com as ilusões e com promessas muito tentadoras. Valorize-se, mas esteja ciente que o verdadeiro valor reside na integridade e na honestidade em todas as suas transações financeiras. Para o espiritual, esse é um momento favorável para desenvolver práticas espirituais e expandir sua conexão com o todo. Então, esteja receptivo aos sinais divinos e às mensagens do universo. Faça disso um momento gostoso, tá? De repente, se encontrando com pessoas que também estejam com o mesmo propósito. É importante também falar, mais uma vez, para cultivar a paciência e a compaixão com você e com os outros. Reconheça suas limitações, viva plenamente o presente, encontre paz e tranquilidade no seu interior. E esse momento também é interessante para praticar desdobramentos astrais e entrar em conexão com os deuses. Quanto aos deuses, que eu trago aqui como sugestão para você se conectar, Ogum e Orubá, representando a força, a coragem e a determinação. A presença de Ogum lembra da importância de enfrentar os desafios com determinação e coragem. Então, já tem vídeo sobre Ogum aqui no canal também na playlist sobre os deuses e deusas. A gente tem o Deus, a gente tem a divindade deus Tal, Guarani, representando a sabedoria ancestral, proteção e conexão com a natureza. A presença de Tal vem lembrando a importância de honrar as tradições e respeitar o equilíbrio entre o homem e o meio ambiente. Não tem vídeo ainda sobre Tal aqui no canal, uma hora eu trago para vocês. A gente tem Brigide, Celta, que já tem vídeo aqui no canal na playlist sobre os deuses e deusas, que vem trazendo o fogo, a cura, a inspiração de Brigide, nos lembra da importância de buscar essa cura que a gente precisa e inspiração em todas as áreas da vida e também de compartilhar os dons com os outros. E a gente ainda tem a deusa tem a deusa que a deusa que ainda não tem vídeo aqui no canal. Ela representa a terra, fertilidade e proteção e nos lembra a importância de honrar a terra e proteger o meio ambiente. Quanto aos animais totem, os das cartas, o touro, representando a determinação, a estabilidade e a força interior, a resiliência e a persistência. O golfinho, que representa a comunicação, a inteligência, a conexão espiritual, a necessidade de estar em um círculo social também e cultivar relacionamentos significativos na vida. Agora chegou a hora da surpresa, né? Eu prometi pra vocês que traria uma surpresa no final do vídeo e eu tô trazendo uma mensagem extra que serve pra todo mundo, já que se trata das energias que estão pairando no mês de abril e as cartas extras são as do Orango Tango Invertido, a carta do Esquilo e a Runa Gebo. Nesse mês, mergulhe nos seus sentimentos pra você encontrar sua missão e aprenda a se amar e aceitar do jeito que você é. Cuidado com a ingenuidade, mantenha-se firme e afaste-se de situações e pessoas tóxicas. Não permitam que confundam a sua generosidade com servidão, com ser bobo, com ser carente. Jamais se humilhe pra ter atenção de quem quer que seja, mesmo se você estiver se sentindo carente, tá? Não permita que se aproveitem de você. Esteja honrado e calmo, mantenha o equilíbrio e se prepare para o futuro sem deixar a curiosidade desviar seu foco. Compartilhe momentos felizes com sua família e esteja aberto para o crescimento espiritual. Trabalhe arduamente. O mês também pede maior pragmatismo. Pense no futuro, não esbanje. Não faça disso um problema a mais, tá? Também é importante falar, você vai pensar no futuro, não vai esbanjar, mas não fica com isso só na cabeça, não, tá? Não faça com que isso fique tirando você do seu foco, você só fique com essa coisa de guardar, 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 pensar no futuro, porque isso pode te atrapalhar, tá? Uma dica, se sua casa precisa de reparos, é preciso, de repente, se você, preste atenção se tem como você fazer essa reforma agora, se os seus relacionamentos precisam também de reparos, sejam amorosos ou sociais, faça essa reforma agora também, mas tenta fazer uma coisa de cada vez para você não se atrapalhar, tá? Tenha organização. Compartilhe coisas que possam ajudar os outros, sejam roupas que você não usa mais, sapatos, enfim, conhecimento, alimentos, doações em geral, até mesmo dinheiro, se for o caso, ajudar, até mesmo momentos de um ouvido atento, um ombro amigo para quem precisa. Seja grato e saiba retribuir as bênçãos, as ajudas e os presentes em geral que você recebe e quando for presente a alguém, faça isso sem interesse, tá? De coração aberto. Quanto ao bem-estar, é hora de buscar a cura dos bloqueios que travam seu caminho. Ao mergulhar nos seus sentimentos, entre em contato com sua essência e encontre sua missão. Aprenda-se a amar e se aceitar do jeito que você é, curando bloqueios emocionais que possam estar impedindo seu progresso. Seja consciente para não se deixar levar pela ingenuidade. Mantenha-se firme e afaste-se de situações ou pessoas que tragam toxicidade para sua vida. Mantenha a calma e a descrição, ou melhor dizendo, descrição em situações estressantes. Para o amor, se você está num relacionamento, é preciso dedicar tempo de qualidade para o seu amor, valorizando os momentos juntos. Cultive a autenticidade e a fidelidade no relacionamento, sendo verdadeiro consigo mesmo e com seu amor. Busque manter a individualidade mesmo estando junto, entendendo que a verdadeira união vem do respeito às diferenças e do apoio mútuo. Agora, se você procura um amor, é preciso estar aberto a novas experiências e relacionamentos. Valorize a sua individualidade e não mude quem você é para agradar ninguém. A verdadeira associação, a verdadeira união, é alcançada quando você permanece fiel a você mesmo. Aproveite sua liberdade para explorar novas oportunidades de maneira autêntica. Para o trabalho, se você tem um emprego, trabalhe duro, seja prático e planeje suas finanças com responsabilidade, pensando no futuro sem exageros. Mantenha-se criativo e comprometido com suas tarefas, estando centrado e executando-as uma de cada vez. Compartilhe seu conhecimento e esteja aberto para aprender e crescer profissionalmente. Se você busca uma vaga no mercado de trabalho, mantenha-se engenhoso e criativo na busca por oportunidades. Faça reservas financeiras pensando no futuro, mas também aproveite o presente com alegria, que mesmo que se você não conseguir um emprego agora, você ter uma reservazinha sempre ajuda. Prepare-se para enfrentar adversidades com resiliência e determinação e esteja aberto para novas experiências, não se deixe abater pelas dificuldades. Para as finanças é preciso ser engenhoso e criativo para administrá-las, mas não ganancioso. Cuidado com o excesso de preocupação com o futuro. Faça reservas pensando no futuro de maneira equilibrada, mas aproveite o presente com alegria. Esteja preparado para enfrentar adversidades com prudência e determinação, mas não deixe isso tirar o seu foco. Para a espiritualidade, mantenha-se aberto para o crescimento espiritual confiando em sua intuição e buscando equilíbrio interior. Pratique a gratidão e a conexão com algo maior do que você mesmo. Esteja atento aos sinais do universo e aos insights que podem guiar sua jornada espiritual. Quanto aos deuses que podem ajudar nesse mês, vira a coca, que é uma divindade inca, que representa o criador do universo e da humanidade e inspira a busca pelo equilíbrio espiritual e a conexão com a natureza. Ainda não tem vídeo sobre viracote aqui no canal. Veles, que é um deus eslavo que já tem vídeo aqui no canal na playlist sobre os deuses e deusas, que ele é ligado à caça, à natureza, à fertilidade e ele vem estimulando essa conexão com a terra, o respeito pela natureza, a busca pelo equilíbrio. A gente tem Ixcuina, que é maia, ligada à fertilidade, ao amor, à sexualidade e ela vem estimulando o autocuidado, o amor próprio e também a sensualidade. Lilith, que é suméria, que é ligada à independência, à sexualidade e à liberdade e que vem inspirando a busca pela autonomia, pelo empoderamento e pela quebra de padrões. Animais totem são os das cartas, obviamente o orangotango trazendo a sabedoria interior e o equilíbrio emocional, ensinando a importância de encontrar a paz interior e a harmonia com o ambiente ao seu redor e o esquilo, representando a adaptabilidade, a agilidade, a organização e incentivando a busca por soluções práticas e a habilidade de lidar com mudanças com flexibilidade. Gente, aqui eu finalizo o vídeo, ficou maior por conta desse presente que eu deixei aqui por usar mais elementos aqui também na leitura. espero que vocês tenham gostado e mês que vem eu trago o vídeo no horário de costume. Não sai daqui sem deixar o seu like e compartilhar esse vídeo e deixar seu comentário aqui também. Aguardo vocês no próximo vídeo. Mitakuya o Yasin, eu honro todas as nossas relações. tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E eu não, ei, 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 eu não...